Olá pessoal, hoje nós vamos levar o dingo do veterinário Consulta lá, porque o olho dele está coçando muito em volta do olho E a gente tem que ver se há alguma alergia, o que está acontecendo Aí vamos levar ele lá Médico, curtinho Oi pessoal, o dingo voltou para o cone de novo Sete dias de cone Sete dias de cone pessoal A princípio a médica vai tratar a alergia Vamos esperar uns dias o medicamento e tudo Após isso, caso persista, nós vamos verificar no exame de sangue O que possa ser que está acontecendo com o dingo Caso persista Então vamos esperar sete dias Ele já está medicado E o cone é para ele não continuar coçando em volta do olho Vai ficar alguns dias com o cone Só para não machucar o olho Por enquanto a alergia estava só na parte de fora Não atingiu E não atingiu a parte do olho interna Agora vamos dar uma volta aqui com eles E começou a chover pessoal Olha a chuva 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 Bom pessoal Nós vamos encerrando o vídeo por aqui E para quem gosta de ficar por dentro dos valores e tudo A consulta, mais o cone, os remédios e tudo ficou em 90 reais Beleza? Beleza? Aí vamos tratar o dingo Vocês vão acompanhar tudo no canal Um abraço e até o próximo vídeo As aventuras de valente dingo Tchau pessoal Aqui a receita do dingo No dia de hoje Na data ali Tudo Aqui os remédios que ele vai tomar Fazer o uso Medicamento Para alergia E ômega 3 Aqui como eu disse a vocês O valor Porque tem muitos inscritos Que gostam de ficar por dentro De tudo Então a gente Tem todo o prazer de mostrar